A cidade está... Estamos no terceiro mapa para todos vocês. Moon já fez cagada. Oh, já quero te falar. Moon já fez uma cacinha ali. Já vou comentar um pouquinho sobre isso. Moon contra Shun e Miku do outro lado. E ele fez duas vezes. Essa cacinha. Ele fez duas vezes essa cacinha. Ele chamou duas vezes a Anciente of War. Ele posicionou meio errado a Anciente of War. E chamou o campo da Gold Mine. Começou já abalado. Isso faz com que... Olha a quantia de madeira do Moon. Está quebrada. Está em 32. As Wisps coletam de 5 em 5. Quando você cancela, você retorna a parte do valor. Então, por isso que o valor fica quebrado. Estamos em Shallow Grave. Um dos novos mapas desse circuito. E vai concluir, inclusive, este mundial. Moon já se complicou. Vai levantar o altar mais tarde. Então, a gente vai ter algum herói da taverna. Aí, pelo lado do Moon. Panda. Já vi Panda First Hero. Mas não lembro se foi exatamente contra o humano. Mas pode ser Beast Master também. Não pode ser qualquer outra coisa que o Moon sinta à vontade. É o que a gente vai ver aqui e agora. Bora, guys! O Demon comentou. Todo jogo precisa de patch e rebalanço. Sempre. Quem disse que não? Os jogadores de xadrez. Bom, vai puxar aí. Qual que vai ser o herói por parte do Moon? Isso vai ser crucial. Beast Master. Beast Master fazendo... Fazendo a build com o urso. O Xamico já está trabalhando aí na expansão dele. E o Moon fazendo o primeiro campo ainda. Beast Master, Beast Master. Pode farmar alguns campos rápidos. Graças ao Ancient of War. Ele já está levantando o Teal of Life ali do outro lado. Tentando pegar o level 2. Aí. Level 2 já garantido para o Moon. Mas a condição ideal para o Moon é ter o level 3. Level 3 é o que ele precisa. Para conseguir ter uma boa contestação. Ursos poderosos com Bash. Cria um Power Spike muito bom. Onde o Xamico, por enquanto... Vai demorar um pouco até ter uma resposta para os ursos. Então... Corre, corre, corre atrás do farm. Tenta farmar o mais rápido possível para tentar pegar o level 3. Level 3 aí para o Xamico. Já conseguiu fazer os primeiros campos. Ancet of War já migrando ali na linha de frente. Moon vai faltar um campo para ele conseguir pegar o level 3. Conseguiu um item interessante. Poção de mana. Vai ajudar aí na contestação em alguma briga grande. Olha quem está aparecendo. Vai para cima da Ancet of Life. Vem já se posicionando o Beast Master para tentar se defender. Precisa defender essa expansão. Precisa de todo o coração. Precisa de tudo que é mais sagrado por aqui. Xamico continua, continua indo. Vai conseguir derrubar. Level 3 garantido. Mas com o amargo. Amargo no seu coraçãozinho. Moon percebeu ali. Mais um atraso. Assim como foi no terceiro mapa. Nesse quarto aí. As coisas não estão nada boas. Ele vai para Porquinho da Índia. Level 2. Porquinho da Índia. Level 2. Não vai para Urso. Moon não está mais na fase poderosíssima ainda. Dos dois primeiros mapas. A cidade está sob a siege. Tentando lutar contra Arquimago. Não consegue fazer nenhuma contestação em cima da expansão. Está migrando agora para a expansão. Três Porquinhos das Índias. Vai tentar criar um impacto por ali. Vai ser um pouquinho difícil. Vamos ver se ele consegue. Indo para cima dos Footmen. O Footmen acaba apanhando e acaba apanhando bastante. Vai para cima. Consegue matar um. Consegue matar dois. Arquimago já está de volta para fazer a defesa. Arquimago. Arquimago. Olha o estrago que essa Arquimago consegue fazer para cima de cada porquinho. Vestimaster ainda está ali dentro. Não consegue matar nenhum peão. E por enquanto, Shemiko se mantendo na Tier 1. Levantando uma lojinha ali no centro. Shemiko finalmente indo para a Tier 2. E Moon já chega na Tier 2, inclusive. Vestimaster com um segundo herói. O que ele pode aproveitar? Naga! Vestimaster Naga por aqui. Para manter a pressão. Sente a pressão, neném. E Naga vai aparecer para jogar aqueles 1001 Frosty Arbors na cabeça do seu adversário. Arquimago. Sendo bem impressionado com essa Naga. Pode complicar a vida dele por aqui. Utiliza a poção de mana para invocar mais porquinho da Índia. Arquimago entrincheirado dentro da base. Não vai sair de jeito algum. E o Moon só cercando. Só tentando ganhar tempo. Chama a Militia. Para fazer a linha de frente por aqui. Já consegue fazer a eliminação 1. Moon está indo para o segundo Militia. Só trabalhando com dano a longa distância. Ganhando tempo. Ancente a Flora. Sendo feito para o jogador de Elfo. Consegue destruir. A torre na base principal. Rotaciona, né? Faz com que o adversário saia da expansão. E força a briga para o outro lado. E com isso, ele consegue fazer várias e várias eliminações de peões, footmen. Tudo para crescer em vantagem de exército. E conseguir pressionar ainda mais a continuação deste mapa. Moon sofreu drásticas e drásticas reveses aí no começo da partida. Mas agora ele pode aproveitar e aproveitar muito. Está indo para cima de mais e mais peões. Afetando muito a coleta de recursos aí do Xanmico. Olha só quem apareceu. Chama a Militia. Está mergulhando aqui dentro da base. Quase fica travado. E ele não tinha como sair. Não tinha como sair de jeito algum. Muitos peões sendo eliminados. Consegue finalmente cercar. Consegue finalmente cercar. Talvez tenha que gastar o teleporte por aqui. Mas ele só vai gastar o teleporte no último segundo possível. Para conseguir causar o máximo de estrago antes de sair da base. Quantos peões? Alguém aí no chat contou quantos peões morreram? Se eu tivesse que chutar, eu diria mais de 8 mil. Porque meu amigo... Foi muito. Ó, o Norseland fez a contagem ali no papel. E falou que foi aproximadamente 92 peões eliminados. Então, eu acho que a contagem... Ó, o Todd mandou aqui no... Aqui no meu ponto. E falou que não. Na verdade foi 94. Aí ele contou 8. 8 é considerável. 8 peões? Atrasa a economia gigante, cara. Só para você ver o quanto que atrasou a economia. Olha a quantia de madeira do Xanmico. Olha quanto que tem de madeira do Xanmico. Só vai ter que jogar com o Fultman por enquanto. Porque o Fultman não precisa de madeira. Ursos. Já estão aparecendo por aqui. Mas por enquanto é só na forma de druida. Não é na forma de urso não. Porque ele ainda não está na tier 3. Já joga rejuvenation para aguentar o máximo de dano. Foco para cima do ursinho por ali. E vai acabar sendo eliminado. Um leve vacilo de posicionamento. Vai acabar perdendo. Uma unidade importante. Mas ele continua na luta. Consegue fazer muita eliminação. Já está indo no level 4 com o urso. O urso level 2 do Beast Master descendo a porrada em geral. Treinamento de urso vai aparecer em breve. Em breve, em breve, em breve por aqui. Vai desbloquear em 10 segundos. O foco vai sendo em cima do Arquimago. O Arquimago vai correndo pela sua própria vida. Vai tentando fugir como se não houvesse amanhã. O urso vai ter uma jornada para o urso. E agora, causado no 없습니다. E agora, a situação está boa para o Moon. A 5ª raça vai chegando aqui de uma forma bizarramente poderosa. Os forças do player estão atados. o amigo tá tentando conferir se tem expansão mas o mundo não está indo para a expansão tá indo para o urso para querer brigar de uma para uma e uma para duas bases goldmine o mountain king cercado lá não cercado mas escondidinho lá dentro da base o xeimiko tá sentindo a pressão xeimiko tá sentindo a pressão nem o mountain king quer ir brigar mais o mountain king tá com medo de ser elfo de qualquer elfo mountain king não quer morrer mais mountain king que lidera o placar de abates por aqui o número de vezes que morreu e não quer sair da base para não morrer mais tá uma traumatizado garoto o mountain king tá traumatizado demais xeimiko tá sentindo a pressão perdeu muito peão perdeu muita unidade tá fazendo alguns upgrades por aqui tá tentando fazer mais peão tá tentando fazer torre para se defender mas nada tá parando nada tá parando o trem do mundo só jogando 100% safe aqui o xeimiko 2k de gold e zerado de lamber rotaciona aí para base secundária vai destruindo o máximo que ele consegue encontra por ali um arquimago tentando contestar alguma coisa só os dois heróis mesmo já volta a focar em cima da ferraria para não deixar produzir nada 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 com essa ferraria ele precisa de ferraria para produzir unidades de tier 2 em diante acaba perdendo a ferraria por ali xeimiko tá numa situação horripilante finalmente achou o erro do xeimiko coleta de madeira está muito ruim para os humanos 2k de gold e nada de madeira tá sendo o fator crucial aquela pressão no começo do jogo simplesmente quebrou o xeimiko destrói agora o quartel xeimiko tá tentando levantar alguma coisa por ali tá indo para sorceris levantando novamente o quartel que ele perdeu um 50 barra 70 vai ceder o espaço ou não se ele quiser fazer expansão e ele pode ele pode tentar trabalhar na expansão mas e eu digo mas ele vai sacrificar um pouco dessa pressão que ele conseguiu no começo do jogo vai fazer o campo somente com as quadriades e os mercenários para continuar na pressão tá fazendo o campo lá do outro lado e enquanto trabalha com as coisas por aqui quando tenta fazer alguma punição quando tenta fazer alguma eliminação enquanto tenta segurar o jogo xeimiko com 3k de gold 3k de gold cadê o ice nessas horas 3k de gold 3k de gold 3k de gold quem dá mais dinheiro aí quem dá mais gold e aí tá levantando expansão tá brigando agora com uma condição late-game cara não vejo muita muita oportunidade para o xeimiko cara cara e eu acho que já tá quase indo para o level 5 do beastmaster naga também já pegou um monte de xp nossa o item foi sensacional também itemzinho para aumentar ainda mais o exército em uma durante uma briga cara e eu acho que já temos um semifinalista aqui hein galera será que eu musicar será que eu zico e será que eu zico alguém cara eu acho muito difícil o mundo perder essa velho a música real tá chegando olha vai precisar da zica do milênio velho alguém chama o gaulês aqui para zicar isso aqui porque eu queria ver como que ele vai voltar na partida a gente lógico um terceiro herói com splash damage pra não ter ainda mais dps contra essas unidades tristes delicadas dos humanos onde cada coisa já deixa elas tristes a vida pressão em cima da expansão pega os itens ninguém passou por ali moon a única coisa que não pode acontecer é o perder essa expansão tanto que já força teleporte provavelmente avançado o pit lord já no level 2 já no level 2 garotão com o pau da cura ali na mão e o urso já no level 3 do beast master o pessoal falando ó coruja olha o tamanho do urso é cara e agora são dois ursos pra vocês um urso incomoda muita gente imagina dois e esses ursos tão forte cara ele já tem blink tem bash tem tudo enquanto o mundo tá fazendo o campo por ali deixando esse pit lord farmar e farmar a mil já consegue fazer o campo falta bem pouquinho aí pra finalizar ele pode comprar briga pit lord com claus of attack mais 12 é ainda mais dps nas mãos do moon cara ok se tem uma coisa que aconteceu aqui é o chamico ter estourado de supply velho 97 de supply pro chamico o mundo tá com 78 será que eu ziquei será que eu ziquei galera será tem muito exército do lado dos humanos temos assim precisa exército não vai fazer muita coisa quando tem um pit lord arregaçando por ali tem naga com muito dano em área beast master com muita unidade será que gelou aqui velho será que eu gelei um pouquinho aqui lá vem ele pelas costas urso tentando fazer a movimentação naga e pit lord tentando farmar o máximo possível tentando farmar esse campito por ali o leo comentando que o mk tem que morrer fecha o resto do campo ainda não está no level 4 beast master lá do outro lado chega aqui com pit lord pit lord descendo o sarrafo pra cima de todo mundo os urso estão aparecendo por cup of the dead em cima da backline vai cercando aos poucos as opções aí do chamico vai distribuindo bastante dano também pit lord está recebendo muito 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 dano mas aos poucos está cercando o exército dos humanos consegue fazer eliminação pra cá consegue fazer eliminação pra lá já deixa de pau da cura no meio da batalha tem blink por ali e urso pulando em cima da backline ainda tem muita unidade aqui desse lado moon com 78 supply não perdeu nada por enquanto nada 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 caiu do lado do moon só consegue pegar level 3 ai pro pit lord vai ser é splashzinho ainda maior tenta controlar mudando pra cima desse pit lord só que agora eu boto aqui que acaba sendo eliminado aos poucos aos poucos aos poucos o chamico vai sendo eliminado do campeonato por esse monstro que tá na tela muito obrigado muito obrigado